O caso do Garoto Juninho, tudo parado, não acontece rigorosamente nada. Nada, tudo parado. Tudo, tudo parado. O Flamengo falta fazer acordo com uma família e meia. Como já foi dito amplamente também, esses acordos que aconteceram, parte deles foram reflexo de uma estratégia do clube de fazer uma proposta, deixar lá e diante da demora, da paquidérmica justiça brasileira, que se arrasta, parece um hipopótamo se movimentando, a coisa não vai, então as famílias acabam cedendo. Porque elas começam a perceber o seguinte, se eu brigar na justiça eternamente, imagina o seguinte, os pais de um dos meninos que tem uns 50 e poucos anos, talvez fique até os 70 brigando na justiça. Isso pode durar anos, anos e anos. Dois anos agora daqui a um mês da morte dos garotos e nada. A matéria do UOL mostrando que o Flamengo já sabia dos problemas lá, do ar-condicionado e tal, foi em 9 de setembro. Quatro meses amanhã que essa matéria saiu e nada aconteceu. De concreto, nada. Rigorosamente nada. Então, diante disso, as famílias acabam cedendo, muitas delas acabam aceitando o que lhes foi proposto. E acho que o mais importante aí, nessa altura, não é nem discutir a questão das indenizações, que já foi amplamente discutido. O Flamengo já foi criticado e tem que continuar sendo criticado. A maneira como os dirigentes, como dirigentes, não hoje, porque não são todos que estão envolvidos nisso, claro. Hoje, a maneira como dirigentes do Flamengo lidam com essa situação é abjeta. Tudo isso eles já sabem. Mas e a justiça, gente? Quem é responsável por aquilo? Lembrando que aquela estrutura foi inaugurada ainda na outra gestão. E as pessoas que participaram daquilo? Os que estão no poder têm que falar ou têm que se explicar a justiça. E os anteriores também, que inauguraram aquilo meses antes de ter acontecido. Aquilo que eu falo não são os contêineres, digo toda a estrutura do CT que preservou por um período aquela verdadeira Arapuca, onde os garotos morreram. Então, tem essa discussão que acho que hoje ela é muito importante, ela praticamente não existe, pouco se fala disso. Eu sempre gosto de traçar um paralelo com o que aconteceu na Inglaterra, os 96 mortos da tragédia de Huesboro em 1989. Os ingleses não falam paguem as famílias, eles falam justiça para os 96. Aqui no Brasil é paguem as famílias, ou seja, se pagar está resolvido, não. Até porque estão pagando, e talvez mesmo pagando esse dinheiro, seja menos do que as famílias deveriam receber com indenização. Talvez não seja o bastante. Mas acabam aceitando porque a situação com essa justiça que vai se movimentando tão lentamente induz até a pessoa a pensar, eu vou acertar isso aqui, até porque eles querem virar essa página. Essas famílias têm que seguir em frente. Essas pessoas têm que continuar vivendo. Alguns têm outros filhos, têm que cuidar desses outros meninos, dessas meninas, e têm que seguir em frente. Então não dá para ficar todo dia acordando, ligando para o advogado, como acontecia, e você conversando com os familiares, com os advogados, você ouve relatos desse tipo. O cara acorda, liga e fala, aí doutor, tudo certo? Temos alguma novidade do Flamengo? Não, não temos. E a justiça? Também não tem nada. Aí no dia seguinte ele acorda, não liga para o advogado, dois dias, vou ligar de novo, vou mandar o WhatsApp. Não tem nada, porque não acontece. O Flamengo deixou lá a proposta. E a justiça? Se a justiça estivesse caminhando, talvez alguma coisa acontecesse, alguma movimentação diferente. Então é vergonhoso isso. Vergonhoso para o Flamengo e vergonhoso para a falta de justiça nesse caso, porque não acontece nada, gente. São dois anos praticamente, num caso de repercussão imensa, obviamente, em que dez adolescentes, dez crianças praticamente, morreram queimadas vivas dentro de um clube de futebol. É um negócio sem precedentes na história e nada acontece. É uma coisa abjeta, abjeta. É impressionante, dá nojo isso aí.